Jeep Renegade É isso aí galera Acabamos de equipar aqui um Jeep Renegade Preto com teto Branco brilhante Ficou muito legal Ele é preto né Conseguimos colocar aqui com efeito branco Ficou bem legal esse adesivo Instalado Dá um destaque né Que muita gente pega o branco e coloca o preto Aqui a gente fez ao contrário Ficou muito legal Nosso cliente trouxe aqui uma Excelente sugestão que Ele mesmo chegou aqui e falou Quero colocar branco Ficou muito legal E deu um destaque Também tem uma outra agendada Que a gente vai fazer o teto vermelho Também Vou fazer em um outro vídeo Então aqui colocamos Essa versão aqui ele ainda não vai colocar longarina Mas mesmo se tiver a longarina aqui nós colocamos também Dando um acabamento aqui por dentro Vou mostrar alguns trechos do vídeo onde nós estávamos começando o serviço Mostrando ele começando do zero Mexendo Para vocês verem o trabalho que dá Aqui é um trabalho de mais ou menos 4 horas de serviço Né Onde a equipe pega Faz uma limpeza geral no teto Deixa bem limpinho E depois vem aplicando adesivo Show de bola E aqui nós colocamos também os frisos laterais Nele aqui Colocamos também o banco de couro Mas ainda não montamos Ainda está desmontado Vamos colocar aqui nas laterais Aqui está tudo desmontado Ainda que Ainda estamos fazendo o serviço Aqui nós estamos colocando Os bancos E as laterais também O volante também tem opção Mas Nosso cliente Não quis colocar Ficou nota 10 E aí eu mostro no próximo vídeo Ele equipado O multimídia também colocamos Mas aí eu mostro E no outro vídeo Aqui nesse vídeo é mais para mostrar O teto Black não gente É branco Costume de fazer só pretão Agora esse aqui é branco Show de bola galera É isso aí No próximo vídeo mostro Mais detalhes desse carro Finalizado Beleza? Não esqueçam de clicar no joinha galera E até o próximo Valeu! E aí E aí Tchau.